Fala galera, seja bem-vindo ao Tática Didática. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o empate do Flamengo com o Cuiabá pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Empate que diminui um ponto, mas não conquista a vitória que era a vitória fundamental para o Flamengo na disputa do título, já que o seu adversário dieto, que é o líder Atlético Mineiro, tinha perdido o seu jogo. Mas antes do vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, dar uma olhada no Tatiquista também, que é o nosso clube de membros, que tem diversos benefícios muito legais. Então dá uma olhadinha que vale muito a pena. Mas antes da gente entrar nesse vídeo, vamos para a nossa vinheta. Bom, para a gente falar dessa partida contra o Cuiabá, primeiro a gente tem que exaltar a partida do Cuiabá à forma defensiva e como o Cuiabá conseguiu anular as ações do Flamengo. O Cuiabá veio, como a gente pode identificar, com a variação do 5-4-1 para o 5-3-2. O Clayson fazia muito bem essa variação. Os pontos do Cuiabá, eles baixavam, eles faziam... Quando o Flamengo atacava pelo lado esquerdo, o ponto direito do Cuiabá baixava para fazer a linha de 5 e vice-versa. O Cuiabá veio muito bem, estava muito bem postado e logo nos primeiros minutos a gente já tinha essa noção. O Flamengo ia estar com os seus dois zagueiros na frente do meio de campo, acima da linha do meio de campo e ia precisar de muita criatividade para poder quebrar essa linha. Um dos poucos, um dos primeiros momentos que o Flamengo consegue criar uma chance que sai até o gol do Michael, que é o gol anulado, é quando o Flamengo cria uma superioridade na pressão pós-perda. O Flamengo cria uma chance de ataque e assim que perde, o Flamengo posiciona os seus jogadores para poder fazer uma pressão pós-perda ali exatamente na bola e consegue recuperar com o Mateuzinho e com o Everton Ribeiro. Infelizmente, esse lance, o Mateuzinho ficou um pouco impedido e esse impedimento fez com que o gol do Michael fosse invalidado, fosse anulado. Então, o Flamengo tinha muito essa dificuldade. O Cuiabá deixava o Flamengo jogar pelas laterais, pelas alas. Eu acho que a gente pode ver que o Flamengo, apesar do Flamengo ter a posse de bola, quem dominava as ações do jogo era o Cuiabá. O Cuiabá queria que o Flamengo tivesse a bola, então o Flamengo tinha a bola porque o Cuiabá dava a bola para o Flamengo, abria essa vantagem de ter a bola. O Cuiabá não queria estar com a bola, ele deixava o Flamengo ter a bola, mas, ao mesmo tempo que ele deixava o Flamengo ter a bola, ele não deixava o Flamengo criar. Ele criava sempre mecanismos para o Flamengo não conseguir criar chances de muito perigo. As oportunidades que o Flamengo criava é sempre quando o Flamengo estava ou em igualdade numérica ou superioridade numérica, que eram momentos muito raros. Então a gente pode ver aqui nesse lance que o Flamengo estava num 2 contra 2, o Mateuzinho e o Everton Ribeiro, eles fazem uma movimentação, o Everton Ribeiro entra na área e finaliza, e o goleiro do Cuiabá acaba defendendo esse chute do Everton Ribeiro. Normalmente o que aconteceria, ou normalmente não, o que aconteceu durante o jogo era o quê? Esse jogador que é o Clayson, ele baixava e faria um 3 contra 2 do Cuiabá contra os jogadores do Flamengo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E isso dificultou muito as jogadas do Flamengo. O Flamengo teve muita dificuldade. Até para a gente que estava analisando o jogo, a gente tinha sempre o mais do mesmo, que era o Flamengo rodeando a bola, o centro da área, um setor vazio, onde a gente não tinha o jogador. O Gabigol ainda tentou gerar jogadas, gerar alternativas. Então, no primeiro tempo, ele tentava sair da área, fazer essa inversão de jogo. O Flamengo, era muito importante que o Flamengo fizesse essa virada de jogo rápida, mas o Flamengo não estava conseguindo fazer. O Cuiabá realmente conseguiu anular essa virada de jogo do Flamengo. O Flamengo, nesse lance do Gabigol, o Gabigol encontra o Michael, o Michael tenta um drible e não consegue dar sequência. Então, o Flamengo ficou muito dependente da criatividade dos seus jogadores, porque a equipe do Cuiabá fez uma partida defensivamente perfeita. O Cuiabá, ele veio buscando exatamente o contra-ataque, veio buscando uma bola. E aí, eu acho que também a gente vale exaltar alguns momentos, alguns detalhes do jogo, que é a leitura que o Ilharão faz nessa jogada. O Cuiabá faz uma troca de passos, o Flamengo tenta realizar a pressão, uma pressão que não é tão forte, o Flamengo faz uma pressão meio frouxa. E o Pepe, que é um jogador que a gente conhece, que jogava um pouco mais avançado, mais jogando de volante, jogou muito bem. Foi um dos jogadores destaques da partida, para mim. Ele consegue passar pelo Everton Ribeiro na marcação e já consegue enxergar esse espaço aqui. A gente vê que o Bruno Viana está com a postura voltada para a bola e isso acho que acaba dificultando ele de ter leitura de que o jogador pode encaixar esse passe nas costas. Mas o Ilharão, ele faz a leitura do jogo, ele vê que o Clayson, que é um jogador muito veloz, está acelerando, então ele também acelera para poder fazer... Ele consegue acelerar a passada, acelerar o ritmo da corrida, para poder fazer o acompanhamento e chegar junto do Clayson para ele não ter uma chance tão clara. Então, assim, o primeiro tempo girou basicamente em torno disso. O Cuiabá não teve muitas chances também, puxou esse contra-ataque e o Flamengo não criou chances de perigo, o Flamengo não conseguiu criar chances de perigo. O Flamengo teve a posse de bola, tinha teoricamente o controle das ações do jogo, o controle do jogo, mas esse controle do jogo não era um controle do jogo literal. O Flamengo realmente não estava controlando o jogo. Para mim, quem estava controlando o jogo era o Cuiabá, como eu já disse. Então, logo na volta do segundo tempo, o Renato promove algumas mudanças na coletiva. Ele até informou que o Gabigol estava passando mal, então ele futuramente vai tirar o Gabigol. Mas antes de tirar o Gabigol, ele promove uma mudança que é a retirada do Thiago Maia, que não fez uma partida boa, e coloca o Kennedy. Assim, ele recua o Andréas Pereira para segundo volante, para jogar de frente e tentar achar esses passos de quebrar uma linha, essa invertida de bola que o Andréas tem, que é uma característica dele, que é uma bola que não é tão viajada, é uma bola muito rápida. Coloca o Everton Ribeiro centralizado e traz o Kennedy para a ponta direita para ver se o Kennedy conseguia encaixar esse um contra um que o Flamengo não estava conseguindo encaixar. Uma mudança. Até surte um efeito. O Flamengo consegue alargar um pouquinho o campo? Nesse momento aqui, a gente tentou destacar exatamente isso, que era a intenção de ter os pontos. Era o Michael e o Kennedy um em cada lado. O Flamengo ainda tem uma ou duas oportunidades com o Michael tentando driblar, tentando um pouco. Acho que foi um dos jogadores que mais tentou nessa partida, o Michael. É uma das suas características, realmente. Ele tenta muito e por muito tempo ele foi criticado porque ele tentava e dava errado. Mas essa é uma das suas características. O Michael é um jogador que vai tentar muito e quando ele acertar ele vai oferecer perigo. Então o Flamengo teve essa dificuldade. Como a gente pode ver, o Renato promoveu mais mudanças, colocou o Vitinho no lugar do Afton Ribeiro para também tentar um drible. Tirou o Gabriel, que estava com o Gabigol, que de acordo com ele estava passando mal e colocou o Vitor Gabriel. Mas as mudanças não surtiram muito efeito. A gente pode ver que o Cuiabá baixava muito bem, estruturava muito bem as suas linhas. Aqui a gente destacou um espaço onde a gente não tem nenhum jogador do Flamengo dando a opção de passe. E mesmo que tivesse um jogador do Flamengo, a gente pode ver como que os jogadores do Cuiabá estão tentando não deixar que o Flamengo consiga utilizar o centro de campo, o corredor central, na verdade. Ele deixava que o Flamengo só utilizasse os corredores laterais. Aqui a gente já tem a cobertura. O Flamengo tem dois jogadores, que são o Filipe Luiz e o Vitinho, junto do Michael. E a gente está aqui, como a gente falou. Tem um 3 contra 3. A cobertura já está fazendo um 4 contra 3 aqui. O Arão já está meio fora do lance. Então o Flamengo teve muita dificuldade. O Flamengo sente muita dificuldade. Uma das principais dificuldades que eu acredito é a falta de um jogador no estilo do Rascaeta que tem um drible curto e que com esse drible curto consegue achar uma finalização. O Andréas hoje não conseguiu jogar bem de meio de campo, de meio central. Como o Cuiabá estava muito fechado, o Andréas boa parte do tempo ficou de costas. E eu acho que isso acabou dificultando ele de tentar esse drible, de conseguir uma finalização. O Flamengo não teve nenhuma finalização de fora da área. O Flamengo cruzou 45 bolas na área. E dessas 45, 38 foram erradas, foram equivocadas. Então eu acho que foi um número... Eu acho que a linha de 5 faz com que você realmente tente bola aérea. Mas eu acho que você precisa criar alguns outros mecanismos. Nem sempre o cruzamento, uma enfiada de bola. Como o Gabigol, aquele lance que o Gabigol faz muito com o Bruno Henrique. Que é receber a bola na ponta de uma área. Nessa região aqui onde o Mateuzinho está. E fazer o cruzamento no segundo pau. E fazer o lance no segundo pau. Receber a bola na entrada da área aqui. O Flamengo tentou uma vez só com o Andrés para o Michael. Fazer esse passe para cá. E o Michael atacar a profundidade para o Andrés fazer esse levantamento aqui. Não necessariamente um cruzamento. Então eu acho que hoje faltou um pouco de ideia. Faltou um pouco de mecanismo para o Flamengo conseguir criar uma chance de perigo mesmo. O Flamengo tinha posse de bola, mas não criava. E para finalizar, eu trouxe o chaveamento do Flamengo. A gente está numa época muito importante. Num mês muito importante. Que a sequência vai ser fundamental para o Flamengo. Então, quando a gente fala de sequência. A gente sabe que o Flamengo jogou hoje, domingo. Joga na quarta-feira daqui a três dias. Depois, mais três dias. Enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Tem o jogo de volta e a decisão contra o Atlético Paranaense. E tem outra decisão contra o Atlético Mineiro. Jogo esse que vai ser fundamental para a disputa do título. Porque o Atlético Mineiro hoje tem nove pontos de vantagem do Flamengo. Amantes do futebol, eu fico por aqui. Até logo.